Agora é o momento da gente conferir as redes sociais e também algumas indicações de cursos. A gente começa falando sobre a especialização em Direito do Agronegócio, promovido pela pós-graduação do Centro Fag. As turmas vão começar no início de 2023 e para você que tem vontade de começar essa especialização, já entre em contato com a pós-graduação. Próximo também, a pós-graduação já indicou para a gente que a especialização em manejo fitossanitário de grandes culturas é também um curso que será ofertado e também para início em 2023, uma ótima oportunidade aí, né, Débora? Para quem quer se especializar, para quem quer entrar nessa área, então, do manejo fitossanitário de grandes culturas. Com certeza tem que aproveitar a oportunidade, né? Isso aí, então a gente falou dessa pós-graduação, olha só, essas são fotos feitas pelo professor Ismael do curso de Agronomia, que ele registrou aí os alunos fazendo o teste de sanidade em sementes. Então, essa é uma das práticas que é para obter o laudo necessário para a recomendação do melhor princípio ativo no controle de patógenos de sementes. Essa é uma das disciplinas, então, que faz parte da especialização em manejo fitossanitário. Agora, redes sociais, a gente tem um registro do dia que fizemos as receitas de cortes nobres, né, de carne suína, toda a equipe Agrofag, também parceria com a equipe da Fazenda Escola, temos também os representantes da Biribas, da Fricel, a gente agradece a todo mundo que deu todo o apoio para que fosse possível fazer essa receita, e foi uma reunião super bacana também, né? Arthur e Juliana ali também, né? O pessoal que preparou essa delícia para a gente. Isso mesmo. Então, foi um momento aí da gente aproveitar todo mundo junto, falar sobre a importância de cortes nobres da carne suína, e de aproveitar também para se deliciar, né? Regustar. Muito bem. É isso aí. Professor Céssio já garantindo o presente de Natal, né, prof? Já garantindo o presente de Natal, né, professor? Eu agradeço muito, essa cuia é especial, hein? Isso aí, hoje durante o dia as famílias vão estar reunidas, vão tomar um chimarrão também, quem gosta de um calor, um tererê. Vamos aproveitar muito bem essa cuia, com certeza. Isso aí, muito bem. Isso aí, muito bem.